Say my name! They know how to spell it, so to put it on my chain. All kinds of reckless afflicts. E então eu vou mutar aqui pra jogar um LOL, mas vou deixar rodando. Até mais meu truto, vai lá. Boa sorte. Eu tô feliz por quê? Porque hoje eu acordei com saúde. Essa Coca tá muito boa, velho. Coca-Cola me patrocina! Doritos, alguém? Porra! Falo bem de todo mundo, ninguém me dá nada. Comeu o que pra estar tão feliz? Não comi ninguém, é que é tão raro estar falando empurgado porque as pessoas acham que é contar alguma coisa especial. Só tem dias que eu acordo muito feliz, né? Difícil nesse apartamento, mas acontece ainda. Raramente acontece. Vou confessar pra você que... Uh! Cai mal, hein? Cai bem mal. Cai bem, 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 bem mal. Cai numa casa lua. God bless. E eu não peguei o capacete mesmo. Nossa, isso aqui é... Porra! I know how I spell I swear I put in my chain. Isso, troca tua mochila. Isso aqui... Isso aqui é a típica parada que tu faz. Opa, silenciador. A casa da frente aqui, eu acho, hein? Parecia, mas não era. Eu entro nessas casas aqui com medo que vocês não tem noção. Porque, tipo, tantas vezes que eu já entrei aqui e tinha um cara de shot no segundo andar, que me dá até tipo, sei lá, um cagaço fodido, caralho. Caralho e quatro fogos. Crate. Olha lá, o cara atirando de silenciador. Esse pau no cu do caralho. Achando que ninguém tá ouvindo aí, não é? Vou buscar esse teu cu aí, seu otário. Ó, tá aberto ali. Tá aberto aqui. Deixa eu dar um bizu real quick. Pra eu saber o que que está acontecendo, ó. Se você não tem o trouxa passando aqui. Ele tá na casa verde, não tá? Então fica aí na cozinha, né? Fica aí na cozinha que nem um bote parado mesmo. Fica aí que tá ótimo. Tá incrível. Fica aí. Paradinho na cozinha que nem um animal. Do jeito que o Brasil gosta. Fiz quatro. Opa. Ué. Não tá em cima da casa. A porra aqui não é pra ter mira não, caralho. Filha da puta. Alguém morreu? Deixa eu ver aqui. Cara, pochinho que é bom por causa disso. Filha da de uma merda. Porque, tipo... Porque tem... Zona de bomba toda hora. Caralho, maluco. O cara se suicidara aqui. Ai, ai, ai. Acho que não foi suicídio não. Vou roubar o loot do cara quase deu ruim. Será que o cara foi? Não sei nem no dia que ele tava me atirando, mas... Não era lá de cima. Não era lá de cima. Filha da puta. Roubei o loot e ainda saí vivo. É disso aí que eu tô falando, caralho. É disso aí que eu tô falando. É vindo a maldade que os caras iam embora ainda. Ai, que o cara tem uma... Car... Podia ter pego um carro, né? Trolei. Lá vem o Uber. Vem Uber. É, olha o Uber ali vindo. Não, 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 não. Matei. Caralho, quase deixei o Uber sair vazado. Cadê o carro? É, o carro do Uber foi embora. Estou indo embora. Por favor. Não implora. Está chovendo aí? Não sei. Não. Estou nem aí. Quem quiser me atirar pode me atirar aí, porra. Falou. Estou indo embora. Eu, matei o Corradini. Nossa, esse cara tem carro aí e nós estamos nos entendendo. Vou atirar aqui só pelo entretenimento mesmo. Quer acertar. Não é o menino granadas. É o garoto... O garoto nades. Esse pau no cu que está atirando, hein, mano? Vai! Caralho, que susto! Que isso, furadão? Que que é isso, irmão? Que porra é essa, velho? Vai lá de cima essa porra. Filho da puta, mano. Por que esse fodido está atirando, velho? Pior é que eu vou morrer sem saber de onde o cara está atirando. Vocês querem apostar quanto? Furou a porra do pneu do meu carro. Não estou nem vendo ele, mano. Achei. Ah, mano. Olha onde está o outro cabaço, velho. Caralho, moleque. Que ódio, mano. Um SKS atrás. Um imbecil atirando do outro lado. Ah, que ódio, mano. Paciência, paciência. Vamos para a próxima. Gameplay hoje está fácil não, viu? Está fácil não. Caralho, mano. Tipo... Sei lá, velho. Agora eu só vou lutear o básico e sair ruxando todo mundo. Que nem mongoloide e pegar um carro e sair da cidade, velho. Todo carro que eu ver nos lugares estranhos assim, eu só vou parar, furar o pneu e ir embora. Pode anotar aí, velho. Eu vejo a porra de um carro desse aí parado no meio do nada de novo. Já é insta-pneu furado e estou indo embora. Só vou ruxar aquele maluco ali porque eu não estou nem aí, mano. Esse cara aqui não está ligando nem um pouco. Ó, já tem outro tanço ali. Deve estar nessa casa aqui. Está na casa do lado, na real. Está de brincadeira, né? Só pode estar de muita brincadeira. Você tem noção que eu acabei de dar dois tirinhos cheios nesse cara e não morreu, velho? Quase o MacGyver do... Pulo, porra. Tem um outro cara aqui, velho. Eu só não sei onde é que ele está. Ele caiu para cá. Vamos embora. Não vou ficar andando por essa cidade aí, não. Porque é full zoado procurar esses malucos dentro de casa. Essas porra. O que é isso? Vou cair um airdrop aqui do lado. Agora sou eu que morro luteando. Presta atenção. Nossa, aí eu estou camperando bem, viu? Meu cursinho de camper aqui que eu estou fazendo está excelente. Esse maluco vai sair dessa cidade logo, logo, velho. Tem um aqui já, sendo sem boné pela cidade. Joguei mal, hein? Jogar o jogo assim é da hora, né? Faz nada, só espera todo mundo passar na tua frente e mata os caras. Aí quem ouve o tiro vem procurar onde é que é e morre. Estava andando aqui no meio da city. Então, tipo, posso simplesmente morrer que nem um bote tentando lutear. Que é um risco que todos nós corremos. Quem jogou essa molotov, mano? Esse maluco aqui será, velho? É o sniper. Estou tomando de lado, né, mano? Para para atirar em um maluco, tomo tiro de lado, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ai, lixo. Ai, ô lixo. Pega os outros de lado aí, trouxa. O outro cara que estava atirando nele. É assim que se joga, né? Fica em cima de uma casa, atira em todo mundo e não toma tiro de ninguém. É nóis. Tamo aí, graças a Deus, né? Estou esperando aquele cara parar ali só para matar ele. Não vai parar uma hora. Todo mundo para. Ou ele vai correr até aquela casa aí, rapaz. Ele vai correr até a casa. E aí? Enfermedei! Para lhe. Um legativo aqui na frente, né? Onde é que eu to tomando o tiro senhor? Caralho, não morre nunca Filho da puta, mano Também não acerta um tiro nesse cara, né, velho Vai morrer como? E aí, caralho, morreu, velho Não tô vendo ele e ele provavelmente Tá me vendo porque eu tô full no aberto Olha, olha quanto mato, velho Meu senhor, velho Que agonia, tem muito mato, velho Muito mato e pode ter gente, tipo, deitada Em todo lugar aqui, velho Uma pedra ali, aquela casa é safe Tem nego lá na outra ponta Deve ter nego nessas casas aí com cerveja absoluta Vou passar aqui pelo cantinho Dar a volta nessa porra Mano, tem um cara aqui em algum lugar, velho Mano, olha onde ele tá deitado, velho Caralho, moleque Eu não ia ouvir esse cara nunca, mano Ah, que raiva, mano Eu ouvi ele se mexendo Mas eu não sabia onde é, velho Eu não ia ouvir esse cara